Mas eu já estou jogando Fala galera, beleza? Simpsons Gamer com vocês Mais uma vez aqui nós vamos fazer o Metamorfose Inferno aqui no GTA galera Já deixa o seu like aí hein E é isso aí galera, estou aqui comigo o Vesgo Vocês estão lembrados do Vesgo? Fala aí Vesgo É nóis isso Vesgo, essa metamorfose em sério é a mais doida que tem Olha esse inferno, ele é só que louco Muito doido Não sei porque que está Parece que está gravando ali do GTA Olha só que bacana que é isso Opa, eu estou em segundo lugar Olha esses fogos aqui cara Deixa eu concentrar aqui, está aparecendo ali os players ali O trem não sai cara daqui Uhuuu Bora tio Simpson É nóis, vamos que vamos Ô tio Simpson Fala velho Que merda é essa de acordar um velho Cansado Nós vamos virar um carro velho Ô caralho Ô caralho O que me puseram dentro do carro Oxe Estou em segundo lugar Eu estou aqui Eu estou com o novo carro do GTA galera É o Ciclone né Olha só Esse Ciclone aqui é muito top Cara Corre muito Olha só Olha só Ô tio Simpson Esse carro parece a mula que eu tinha Sabe Mula velho É Corria que era uma maravilha Mula 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 Chica Ela é muito turrona Mas corria Viu Quantos anos você tem Já até perdi as contas Mais ou menos Oi A casa da minha mãe falou que eu nasci Oi Eu acho que Pedro Alvarez Cabral já era vivo Criado Viu Viu Poxa Vim de tudo Essa vida Eu tenho que ficar esperto Aqui velho Que eu estou perdendo posição Aqui Ah Porque Ô tio Simpson O vez que eu falo Que o senhor é muito noob Noob é a mãe Olha só Olha o velho Olha o velho Ô velho Eu falei essas coisas Mas não é para você ficar Falando do tio Simpson Oxe Que porra É o visto Está me entregando É o visto Olha só Ô o visto O negócio Que chama Metamorfose Inferno Até a minha A minha webcam Ih rapaz Eu esqueci como é que pula velho Com esse negócio Como é que pula Hein Como é que pula Como é que pula aí velho Pula e pulando Como é que pula com a besta cara Fala aí Eu não lembro Fala besta Eu sei que fica ruim Nossa cara Eu vou perder posição Porque eu não sei Como é que pula aqui Agora sim Agora foi Agora foi Ah Que bosta velho Muito doido Essa corrida Essa aqui Show de bola Mas eu não lembrava Como é que a besta pulava Olha isso velho Ó tio Simpson Saber se a besta pulou Ou me pula Ah não Que sacanagem velho Olha Tão fazendo sacanagem com o tio Simpson Tão fazendo sacanagem com o tio Simpson Ah não É sacanagem velho Tô aqui no lugar agora Ah Apanhaçada meu Olha lá O carro virou Ah não Esse carro aqui é ruim demais Ô Ô tio Simpson Oi Ah eu tava indo bem cara Se não fosse essa Essa merda dessa Essa Essa besta né Tio Simpson Que fodeu É A besta A besta me vacalhou Cara O velho O velho Ele é muito honesto Sabe Ele fala as coisas Sem um papo na língua Nossa Eu esqueci que esse carro Aqui também Tem turbo Ah Que sacanagem Pessoal alcança alguém aqui Desabilidade do tio Nossa Cara Olha isso Nossa Que sacanagem De jeito que tá aqui Eu vou ficar em O último Ah esse carro aqui Eu não tô acostumado Com ele Cara Não tô acostumado Com esse carro Não Vamos tio Simpson Vamos tio Simpson Pode chorar Homem Olha isso Tô acostumado Com esse carro Cara Tem pouco Eu não jogo GTA Ele é choroso demais Caramba velho Olha isso Ele é choroso demais Oxente Era pra mim Era pra mim ter mitado Nessa daqui Se eu soubesse lá Como que a besta pulava Você vomitou Você vomitou Que doida Essa corrida Não Mitou Essa corrida é chique Você tá em que posição aí mesmo Eu caí da corrida Sério? Sério Você tá meio macalhando Olha as ondas Que louco Desveira NeverEnders Você caiu Na corrida? Caí Sério? Ai não Põe pra assistir Então Já tô tentando Tá nas nuvens Aqui bugado Ah tô em quinto Cara Olha isso Aí Como assim Já tem cara terminando É hack Tá usando hack Ai que isso Os caras tão rápido demais Por causa da besta lá A besta me avacalhou A besta entrou por trás De você Eu esqueci Como é que pula Com a besta Tá louco Ai Jesus É isso É isso aí Molecada Se gostou Já deixa o dedo No like aí Valeu mesmo Pela participação Porque é nóis É nóis E aí Como é que pula E aí No like